O que mais tem me instigado é a garra da minha personagem, da Luna. É uma estudante de fisioterapia, batalhadora, guerreira, que vê sua vida dar um 360. Que vê essa oportunidade do 360, um reencontro muito marcante com a mãe que abandonou ela quando tinha 4 anos. Ao mesmo tempo ela tem que deixar de lado a vida que ela levava com o pai, que cuidou dela a vida inteira. Então a novela vem pra divertir, vem pra entreter, mas também vem pra questionar e fazer vocês refletirem. E aqui estou eu pra interpretar essa Helena, que é essa mulher bem sucedida, bem resolvida profissionalmente, com uma família super bacana, marido, enteados que trata como filho. E com um segredo gigantesco, porque essa mulher lá atrás deixou uma filha e não voltou. Uau! Eu não sei porquê. Então, pra mim, é um grande mistério também, assim como pra vocês. As pessoas não podem perder, salve-se quem puder, que vai estrear no dia 27 por muitas razões. Mas a grande razão é que é uma história maravilhosa, muito bem escrita, muito bem escrita mesmo. Que tem todos os personagens que vão deixar vocês apaixonados de início ao fim da novela. E tem muitos segredos que vocês nunca viram e vão ficar desde as horas de ver. Por isso não percam, salve-se quem puder, o furacão que vai aparecer na vossa televisão no dia 27. Gente, eu sou Juliana Alves, eu sou intérprete da Renatinha, que é uma vilã, bem dissimulada, que tem como grande objetivo, nesse momento da vida dela, reconquistar seu ex-namorado, Rafael. Ela é secretária executiva do Rafael na Labrador Digital. E ela vai fazer de tudo e mais um pouco pra se aproximar mais dele. Vai utilizar todas as brechas, a intimidade que ela tem com ele, a segurança que ela passa pra ele. Ele é muito eficiente. E aguardem, que Renatinha vai aprontar muito em salve-se quem puder. Gente, a Kira me instiga a cada cena. Porque ela é tão, ela é romântica que nem eu, mas ao mesmo tempo ela é tão diferente. Ela raciocina diferente, ela tem um outro tempo. Então assim, cada cena é um novo desafio. Acho que eu tive que entrar um pouco nessa mentalidade dela, de falar um pouco sem pensar, que é o oposto de mim, pra poder dar vida a essa personagem. Então acho que é um aprendizado diário, assim, tá sendo muito bom. É um aprendizado muito legal porque a Kira, na verdade, fantasiada de Cleide, digamos, quando ela entra nessa família, ela traz a leveza que ele não tem. O Alan é um cara que não tem nenhuma leveza na vida dele. A vida dele é difícil, é tudo complicado, tem muita angústia, tem muita melancolia. E ele não sorri, é um cara que não tem um riso aberto, riso frouxo. Quando ele conhece a Kira, né, como Cleide, ele começa a rir mais, começa a achar as coisas engraçadas, começa a ter uma leveza. O pessoal fala, gente, meu pai tá estranho, nunca vi meu pai rindo assim, o que que tá acontecendo? Então eu acho muito legal. Ela traz essa leveza que faltava pra vida dele. Eu acho que ela vai dar vontade de viver, porque eu acho que ele tem estado muito triste depois que perdeu a esposa, ele não conseguiu superar isso até agora. Então é uma pessoa que vai ser um sol na vida dele. Esse momento inicial da novela, a Agnes realmente fica sem a filha. Então eu espero muito por esse momento de, será que a Kira vai voltar? Será que ela vai reconhecer a filha? Mas isso só o Daniel pode dizer. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Igor Coço, eu faço o Júnior, o irmão da Kira, da Vitória Estrada, na novela Salve Se Quem Puder. Eu quero convidar vocês pra se divertirem muito com essa novela, que tá uma delícia, tá muito engraçada. Eu lendo os capítulos em casa, fico rindo. Então eu imagino vocês, dia 27, estreia Salve Se Quem Puder. Todo projeto de novela é um sonho que nasce de uma história, né? que o autor começa a escrever, como o Daniel começa a escrever essa história. E várias pessoas vão entrando e participando desse sonho e construindo esse grande sonho que é uma novela. Então, a gente vai apresentar esse clipe aqui, que vocês recebam com o maior carinho e parte desse nosso trabalho e do início dessa nossa aventura. E salve-se quem puder. Então, o Fred já falou quase tudo, mas eu também queria agradecer a presença de vocês. Agradecer também a minha equipe de autores, que são, além de grandes profissionais, grandes amigos. Imagina só que loucura se a sua vida mudasse drasticamente de uma hora pra outra. Como se você estivesse no meio de um furacão. E isso tudo tem no momento que o maior do seu sonho estivesse prestes a se realizar. Os personagens são muito diferentes, mas todos com a mesma energia, sabe? É como se a gente tivesse ensaiado muito antes pra que a gente ficasse vibrando na mesma energia. E isso é incrível, assim, é muito bacana quando a gente vê as cenas e fala Jesus é tudo igualzinho, apesar de muito diferente. E acho que isso é resultado um pouco do nosso encontro, da nossa amizade, né? E da gente estar tão animada com esse trabalho. Acho que as três estão super ansiosas e numa expectativa enorme. Gente, vocês não podem perder a estreia. Porque tá lindo demais e acontece tudo muito rápido. Quem perder, vai perder. O que acontece, depois vai ter que correr atrás. Mas quem perder, também assiste no Globoplay, não tem problema. Valeu! Uma história de aventura emocionante, uma união dessas três protagonistas, dessas três amigas que vão virar grandes amigas. Histórias de romance, suspense, é muita emoção. Vocês não podem perder. É uma novela diferente e potente. Aguardem! Tchau! A gente acabou de ver o clipe. Eu chorei. Tá uma coisa assim... Tá engraçado na medida certa. Tá trágico na medida certa. Tá tudo muito bem encaixado. A fotografia tá linda, a direção tá linda, os atores tão maravilhosos. O roteiro é muito bem escrito. As tramas te dão vontade de ver. A gente recebe o capítulo. E eu fico esperando chegar mais. Porque eu tô ansiosa pra saber o que vai acontecer. Então, assim, vocês vão estar perdendo muita coisa se vocês não assistirem. Eu acho que vocês não podem perder porque, primeiro, tem um furacão no primeiro capítulo. Isso é inédito. E tem ginástica olímpica, uma coisa que nunca foi vista em novela. Sempre tem núcleo de esporte. Mas ginástica olímpica... Novidade. Inédito. Então... E no ano de Olimpíadas. Olha aí. Então, não percam. Sábado, se quem puder, dia 27 de janeiro. E no ano de Olimpíadas.